Oi gente, vocês estão vendo a neve caindo? Olha só, finalmente nenhum conseguiu trazer a neve para o Bairro Norte. Depois de muitas tentativas e choradeiras, a neve começou a cair. Olha lá gente, olha o chão e a nevasca enlouquecidamente caindo. A gente acabou de vir da pedra rouca, ou melhor, da rouca negra, e lá estava caindo muita neve, e até muita pedra, viu? Olha só, não para mais, deixa eu mostrar assim. Parece chuva, mas isso é neve, gente, olha só. É neve, olha esse floquinho caindo, as pessoas correndo, muito legal, olha só. Agora eu vou mostrar ao pessoal que está querendo comer alguma coisa. Diz oi aí, gente. Oi, Daniela. Gaúchos tomando chimarrão, viu só? Se o portal zero grau que está lá, esse é o marte, essa é a rouca. E o gordinho sempre chimarrando. Esse lugar que a gente está é muito legal aqui, tem muitos lanches gostosos, e a gente tem vindo aqui, quando dá tempo, né? Porque às vezes não dá tempo nem de almoçar. Mas então é isso, gente, ficamos até um outro ponto. Beijos. Beijos, mas você decidiu fazer isso. Tchau.